E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo eu irei comentar sobre Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Esse jogo terminou agora há pouco e na estreia do Big 3 do Phoenix Suns, depois de meses de espera, quem acabou levando a melhor foi o Brooklyn. É, rapaz, o Brooklyn jogou água no chope do Phoenix Suns e estragou a estreia do Big 3. 116x112, bela vitória do Nets. Nesse vídeo eu irei contar a história do jogo para vocês, obviamente dar os meus pitacos, dar as minhas opiniões sobre as duas equipes, mas antes peço para que você deixe seu like e se não for inscrito, se inscreve no canal que vai me ajudar demais, tá bom? Bom, vamos lá, cara. O primeiro quarto foi bem ruim para o Phoenix Suns. O Phoenix fez um péssimo primeiro quarto. O time até teve um começo ok, até teve um começo ok, só que a partir da metade final ali, nossa senhora, o Phoenix Suns foi amassado. Tanto que o Brooklyn meteu uma run de 19x0. 19x0. Foi surreal, cara. O Nets fechou vencendo por 31x22 e detalhe, o Devin Booker não tentou nenhum arremesso no primeiro quarto. não tentou nenhum arremesso. Isso é bizarro. Isso é bizarro. No começo do segundo quarto, o Phoenix até esboçou uma reação, né? O Devin Booker foi bem mais produtivo ali no segundo quarto, só que as rotações do Frank Vogel afundaram o time. Afundaram o time. O cara que jogou bem no primeiro quarto, apesar de toda a tragédia que foi ali no primeiro quarto do Suns, foi o Metu. Metu jogou bem. E aí no segundo quarto, o Vogel tira ele e dá minutos para o Atanabe, que foi simplesmente horroroso o jogo inteiro. Cara, assim, fora outras decisões totalmente equivocadas no ataque, assim, o Vogel foi muito mal no segundo quarto. Ele sabotou a reação do Phoenix Suns. E o Brooklyn Nets, meu amigo, castigou. Brooklyn tomando ótimas decisões no ataque, fazendo ali o feijãozinho com arroz, matando bolas ali no perímetro, inclusive a defesa de perímetro do Phoenix Suns. Foi uma mamãe, hein? Foi uma mamãe. E o Brooklyn, cara, foi para o intervalo, vencendo por 64 a 56. Vantagem tranquilinha. E tendo um Cam Johnson jogando para cacete. O Cam Johnson, ex-Fenix Suns, né? Tivemos dois ex-Fenix Suns em quadra hoje, né? Cam Johnson e Michael Briggs. Cam Johnson foi para o intervalo com 15 pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos. O primeiro tempo do Cam Johnson foi perfeito e o Brooklyn levou uma boa vantagem. O Suns começou o terceiro quarto muito bem, tá? O início de terceiro quarto do Phoenix foi bem, as coisas melhoraram, o Devin Booker voltou a liderar a reação do Phoenix Suns, só que dessa vez o Frank Vogel não sabotou, não sabotou. O Phoenix conseguiu virar o jogo depois de uma run de 12 a 5. O Nets até chegou a empatar, só que Devin Booker e o Yusuf Nurt apareceram bem e faltando 5 minutos colocaram o Phoenix Suns 5 pontos na frente. E eu quero destacar o ótimo trabalho do Nurt no post, tá? O Nurt foi bem demais explorando o Claxton no post. O que é bem difícil, porque o Claxton é um dos melhores defensores de garrafão da liga. E o Nurt conseguiu explorar muito bem jogadas no post em cima do Claxton, cara. O Nurt jogou bem pra caramba, pegou muito rebote, muito rebote, principalmente rebote ofensivo. e o Phoenix Suns conseguiu fechar o terceiro quarto na vantagem. Não conseguiu abrir uma vantagem muito grande, porque ali nos minutos finais o Brooklyn foi bem na defesa e o Michael Bridges matou boas bolas, então o Phoenix não abriu uma grande vantagem, abriu apenas 2 pontos, só que ainda assim fechou o terceiro quarto na frente. E aí chegamos no quarto período. Em 2 minutos, ali no quarto período, o Brooklyn retomou a liderança, o Ken Thomas matou 2 bolaças de 3 e colocou o Brooklyn na frente. O Nets conseguiu segurar ali 2 posses de vantagem, muito por conta do bom desempenho ali no perímetro, só que faltando 7 minutos, o Suns conseguiu cortar pra 1 ponto, depois de boas jogadas do Booker, do Duran e do Bradley Beal em um dos raros momentos onde o Frank Vogel deixou os 3 jogarem juntos. O Vogel ele não queria deixar o Big 3 jogar junto, a impressão que deu foi essa, que ele não queria, mas em um dos raros momentos onde os 3 estiveram em quadra juntos, os 3 ali acharam boas jogadas e o Phoenix cortou pra 1 ponto. O Nets conseguiu responder matou 2 bolas de 3 seguidas e colocou 7 pontos de vantagem, só que faltando 3 e 30, o Phoenix voltou a cortar a diferença, dessa vez cortou pra 3, depois de bons lances livres ali do Kevin Durant. O Phoenix, cara, até teve boas posses defensivas, conseguiu ali bons stops na defesa, só que no ataque, nossa, cara, como tomou decisão ruim o Phoenix no ataque, hein? queimou muita bola, desperdiçou muita posse e o Brooklyn não perdoou. Brooklyn não perdoou, faltando 1 e 54, o Dewey matou de 3 e abriu, né? Vantagem ali pro Nets e com 1 e 24, ele colocou 8 pontos de vantagem depois de conseguir uma linda bandeja. Durant e Booker chegaram a cortar pra 4, né? faltando 50 segundos ali no lance livre. O Suns chegou a diminuir pra 2 pontos depois de um ótimo passe do Booker ali pro Diop na transição, só que ali no finalzinho o Brooklyn Nets foi pra linha do lance livre. O Goodwin, importante destacar, o Goodwin chegou a roubar uma boa bola ali do Brooklyn, né? se ele tivesse mantido a posse, o Phoenix poderia ter tentado a virada, só que o Nets conseguiu recuperar a bola, né? O Nets perdeu a bola pro Goodwin, conseguiu recuperar e aí no lance livre, o Nets matou a partida, meus amigos, né? Grande vitória do Nets, o Nets que venceu 7 dos últimos 10 jogos, 7 dos últimos 10 jogos, o Nets tem jogado bem, tá? Tem jogado bem, hoje, coletivamente, as coisas funcionaram muito bem pra Brooklyn, muito bem, todos os titulares passaram dos 14 pontos, foram 15 bolas de 3 convertidas e os dois ex-Fenix Sons jogaram demais, né? A lei do ex realmente ela nunca falha, ela nunca falha. Mikael Breeds 21 pontos, e tomou ótimas decisões, principalmente no segundo tempo e o Cam Johnson jogou demais, teve um primeiro tempasso e o segundo tempo dele também não foi nada mal, 24 pontos pro Cam Johnson e o Spencer Dunwoody, clutch demais o Dunwoody, né? Clutch demais. O Brooklyn Nets, cara, é um dos times mais arrumadinhos dessa temporada, é um time muito certinho, é um time que tem ótimas peças, é um time que tem um bom treinador, o trabalho do Jacques Valg deveria estar sendo mais exaltado, inclusive por mim, eu mesmo deveria estar falando mais do trabalho do Jacques Valg, vou começar a falar mais porque é um trabalho que tá sendo muito bem feito, e é um time, cara, que tem tudo pra chegar na pós-temporada, o Brooklyn é um time que na minha visão tá a uma grande movimentação na trade deadline pra brigar por mando de quadra, se o Brooklyn fizer um movimento certeiro na trade deadline, se buscar um cara de pelo menos 22 pontos de média, eu acho que o Brooklyn briga por mando de quadra, briga por mando de quadra, por exemplo, Demar De Rosa nesse time, esse time briga por mando de quadra, Laurie Markkney nesse time briga por mando de quadra, então, o Brooklyn, cara, é um time pra gente ficar de olho, é um time pra gente ficar de olho, e hoje jogou bem pra caramba e jogou água no chope do Phoenix Suns. Sobre o Suns, cara, assim, apesar do ótimo jogo do Booker e do Duran, o Booker meteu 34 pontos com 12 assistências e o Duran meteu 27 pontos, apesar dos dois, foi um jogo bem ruim do Phoenix, cara, foi um jogo bem ruim do Phoenix, o perímetro não foi bem, não foi bem, o Suns foi muito mal na bola de três, a defesa do Suns foi uma tragédia, uma tragédia, principalmente a defesa de perímetro, muito mal, e o Frank Vogel hoje, ele tem sangue nas mãos, ele tem sangue nas mãos, cara, porque a gestão de minutos do Vogel e as rotações que ele executou hoje, cara, foi loucura, as rotações do Frank Vogel hoje foi uma parada inacreditável, inacreditável, o Big Three, que era o que todo mundo queria ver, jogou junto ali no comecinho do jogo e, cara, na reta final dos tempos ali, sabe, jogou muito pouco junto, muito pouco junto, sabe, aquele momento onde ele tirou o Metu pra colocar o Watanabe, puta que pariu, velho, torcida do Suns deve ter ficado maluca vendo aquilo, eu fiquei e nem torço pro Suns, e uma coisa que me incomodou muito hoje e que tem me incomodado durante toda a temporada é a forma como o Vogel tem utilizado Booker e Duran, os dois jogam muito mais com as reservas do que com os titulares, cara, e isso é um erro enorme, isso é um erro enorme, eu entendo que quando você tem dois jogadores do tamanho de Booker e Duran, você quer, sabe, ficar alternando os dois, você quer ficar usando os dois como líderes, né, da segunda unidade, eu entendo, eu entendo, e pra mim tem que usar assim mesmo em alguns momentos, só que não dá pra na proporção os dois jogarem muito mais com os reservas do que com os titulares, pra você tirar o melhor dos dois, eles tem que jogar com os titulares, com os melhores jogadores do time, aí sim eles vão render o máximo, agora, você ficar colocando o Booker pra dividir quadra com, putz, Goodwin, com Atanabe, com Diop, ó velho, você tá matando o Devin Booker, você tá fazendo ele tirar, você tá tendo que obrigar ele a ficar tirando leite de pedra toda hora, a mesma coisa acontece com o Duran, e a mesma coisa vai acontecer com o Bradley Bill quando ele pegar, quando ele adquirir um ritmo maior de jogo, porque ele tá claramente fora de ritmo, apesar dele ter tido bons números, 14 pontos e um aproveitamento ok, claramente ele tá fora de ritmo, mas quando ele adquirir ritmo de jogo, com certeza o Vogel vai ficar usando ele pra liderar a segunda unidade, e de novo, utilizar os três dessa forma, de forma, sabe, em momentos específicos ali, eu acho ok, agora toda hora, pra mim é um erro, cara, pra mim é um erro, na proporção, Booker, Duran e Bill tem que jogar mais com os titulares do que com os reservas, porque senão, sabe, você vai ficar toda hora obrigando os caras a tirar coisa de onde não tem, entende? Pô, velho, eu fico muito admirado em ver o Booker ter um número tão alto de assistências, tendo que dividir quadra, na maioria das vezes, com a Tanabe de Op, assim, na boa, me surpreende muito esse número de assistências do Booker, porque é duro, hein, cara, é duro, por isso que eu acho que o Booker, ele já é um armador muito acima da média, porque só um armador acima da média consegue distribuir assistência para esses caras, então, essas rotações do Vogel tem me incomodado muito, essa questão do Booker e do Duran jogarem tanto com os reservas também tem me incomodado e hoje acabou que contribuiu com a derrota, contribuiu com a derrota, não foi um jogo bom do Phoenix, deixou a desejar, jogando em casa na estreia do Big 3, eu esperava mais do Phoenix Suns, antes que eu me esqueça é importante pontuar o bom jogo do Nurt, tá, duplo-duplo com 22 e-bots, jogou bem pra caramba o Nurt, não poderia deixar de citar isso, mas sobre o Phoenix pra encerrar, não jogou bem e o Frank Vogel, ele tem muita culpa nessa derrota, muita culpa nessa derrota, mas é isso, gente, vitória do Brooklyn, os caras estragaram a estreia do Big 3, e eu quero saber sua opinião, velho, o que você achou do jogo, o que você achou da estreia do Big 3, particularmente, eu acho que o saldo do Big 3, específico do Big 3, eu acho que o saldo foi positivo, os três tiveram ali bons momentos, é que de novo, os três jogaram um pouco juntos, então não deu pra ver muito bem a dinâmica dos três, assim, não tivemos uma boa amostra, mas eu acho que, no geral, acho que o saldo foi positivo para os três, o saldo do Suns foi negativaço, agora, o saldo dos três ali, eu acho que foi um saldo positivo, mas e você, o que você achou? Comenta aqui, que eu quero saber, se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos, e não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis, cara, o League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga, e se você não quiser perder nenhum jogo da temporada, recomendo que você assine usando esse link para ter todos esses benefícios, e aí você ainda ajuda o canal, então, dá essa moralzinha, e é isso, tamo junto, grande abraço, a gente se vê no decorrer da madrugada, porque tem muita coisa para falar nessa madrugada, tem o jogo de 64 pontos do Yannis, que eu quero falar, eu estou querendo falar sobre o jogo entre Lakers e Spurs, que foi um jogo muito bom, tem a suspensão do Drummond Green, que eu preciso falar sobre a suspensão do Drummond Green, então, fica ligado, porque hoje ainda tem muita coisa para sair, então, ativa a notificação para não perder nada, tamo junto, e tchau, tchau, turma!